Vamos para o Brasileirão. Terceira rodada seguida, que você diz aqui que o Palmeiras enfrenta o vice-líder. O vice-líder era o Corinthians, não é mais. O vice-líder era o Flamengo, não é mais. Agora o vice-líder é o Fluminense. O que vai dar? E não vai ter camisa nova, né? Vocês gostaram dessa camisa nova do Palmeiras, aquele verde? É, eu não gostei muito desse vídeo. Verde o que? Abacate, não? Em quanto tempo não trouxe até o abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. É, eu não sei o que é verde aqui. Tinha uma outra, que era aquela meio piscina, eu dizia que era o cor de burro quando foge, eu tive uma dela já. Aí eu engordei. Depois eu emagreci, mas volta para o jogo, por favor. É, tá bom. Olha, é jogo difícil, jogo difícil. Eu vou ficar com esse Palmeiras mesmo na casa do Fluminense. 1 a 0. Domingo às 4 da tarde tem São Paulo e Fortaleza. Ah, São Paulo, como é difícil prever resultado do São Paulo, né? Eu vou ficar com o São Paulo 2 a 0, São Paulo lavando a alma. E Cuiabá e Santos? Fico com o Santos do Lisca. E é isso que eu quero buscar, a identidade do Santos. Não a cara do Lisca, que a minha cara é muito feia, mas a cara do Santos, né? Vou ficar com o Santos mesmo, fora de casa, esse jogo domingo às 18 horas. Santos 1 a 0. Tem mais jeito que ele errou tudo, né? O Palmeiras foi 1 a 1, se bem que o gol de bicicleta do Rony, para mim, bom, devia valer em dobro. É, o São Paulo não ganhou de 2 a 0, perdeu de 1 a 0 e o Santos perdeu também. Não, empatou, empatou 0 a 0. Não é, Morelli? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia. Não dá para pôr aquela música da Pia, não, para dar aquela relaxada, tá? Para a Pia cantando, porque errei tudo, né? Errei tudo, errei tudo, errei tudo, errei tudo. Olha só, esse São Paulo está começando a ficar preocupado com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana ainda é a competição que o São Paulo pode ganhar, vai fazer uma partida legal contra o Atlético de Goiás, agora de técnico novo. Mas o São Paulo pode ser melhor que o Atlético e chegar na final. Mas, mas a água do Campeonato Brasileiro está subindo, está subindo. São Paulo tem 29 pontos, não ganha mais, empata demais, perdeu em casa para o Fortaleza por 1 a 0, teve 250 mil chances de fazer o gol, mas não fez. Mas não fez, e saiu de lá do Morumbi, vaiado, vaiado. Se tiver um problema na Sul-Americana, a torcida vai pegar no pé desse São Paulo, e o São Paulo vai viver, Raíssa, hein, Carol? Novamente, aquele inferno que é fugir da zona de rebaixamento, fugir daquelas últimas posições, nas últimas rodadas. Então, o São Paulo tem que abrir o olho para essa situação. A Sul-Americana é legal, mas não salva o São Paulo dessa situação no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, que empatou com o Fluminense no Maracanã? Ah, mas devia ter vencido, né? Aquele gol do Rony, de bicicleta, que coisa linda, né? Como a gente gosta dessas coisas, né? Rara, né? É um gol bonito. Rara, mas é o segundo gol de bicicleta. Dizem que é uma bicicleta e meia só, porque o outro foi mais ou menos, né? Mas esse foi bem legal. O Palmeiras não jogou tudo que sabia, que podia, amarrou um pouquinho o time do Fluminense. E foi um bom jogo lá, sim, mas os gols foram legais. Um a um, mantém o Palmeiras na liderança, tira, né? Impede que o segundo, o Fluminense era segundo colocado, impede que o Fluminense some também pontinhos dentro da sua casa e ganhe uma rodada na somatória aí de jogos já realizados. Então, o Palmeiras vai se aproximando do fim do campeonato e vai mantendo uma liderança legal. Hoje, o vice, o vice, o segundo colocado é o Flamengo e essa diferença é de sete pontos. Mas foi um jogo bacana. Foi um jogo que esse gol do Rony valeu. Bom, o Santos ficou no empate 0x0, reclamou muito do calor. O véio do Rio nunca vi ele reclamar do calor, né? Mas, assim, ele anda até com umas roupas meio ali pesadas. O que você diz desse Santos aí? Mas ele anda ali pelas águas também, né? Ele dá aquela refrescada, né? Vira sucuri, né? Ele dá aquela refrescada de vez em quando, né? Vira sucuri e também se arrasta por aí. O jogo foi arrastado, né? É, o calor lá em Cuiabá é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente conhece há muito tempo, né? Então, o Lisca reclamou disso, os jogadores, né? É uma temperatura nova, né? Claro que não, né, gente? Todo mundo sabia que esse calor existe, que esse calor ia ser um rival para o Santos. E o Santos tinha que se preparar para isso e tem que encarar isso de forma natural, né? Como, às vezes, jogar lá em julho, no Rio Grande do Sul, é frio, né? É frio, né? Então, assim, né? Vai de blusa, né? Vai de blusa. Então, assim, não é desculpa, né? Não é desculpa. O Santos paga por toda a modificação que teve, pela chegada de novos jogadores, pela troca de treinador, por tudo que aconteceu no Santos na temporada. Por bem que o Cuiabá vai mal também, né? Então, seriam ali três pontinhos que o Santos poderia abraçar, poderia melhorar a sua condição na tabela. Empate sem gols, o torcedor de nenhum dos lados ficou satisfeito. Muito bem. Bom, vamos falar, então, sobre o Corinthians, que tem um duelo importante pela frente contra o Red Bull Bragantino nesta segunda. E esse Red Bull Bragantino não é mais aquele Red Bull Bragantino que a gente via na temporada passada. Por isso eu vou ficar com esse Corinthians um pouquinho mais descansado, talvez de bem aí com a sua torcida. Vou ficar com esse Corinthians um a zero. Um a zero. Esse jogo é um pouquinho mais tarde, viu, gente? 21 e 30. Os jogos de segunda-feira têm sido 20 horas. Mas esse jogo é um pouquinho mais tarde, 21 e 30. E o Corinthians vai... É o primeiro de uma série que o Corinthians faz dentro da sua casa. Depois pega o Internacional, de muita gente bonita, e o São Paulo. E o São Paulo. Tô preocupada com esse jogo aí contra o Inter, hein? Não sei. Eu acho que você deveria ficar preocupado. Ai, meu Deus. Aliás, aproveitar pra avisar que hoje também tem Inter e Juventude lá no Rio Grande do Sul. E acho que vai estar frio. É bom avisar os dois times, né? Ah, sim. É bom avisar os dois times. É. Usa térmica ajuda, né? É aquele conselho de mãe, né? Aquele conselho de mãe, né? Leva a blusa. Leva a blusa. Bom. Ah, a bolinha? É a bolinha? Tem uma geração se despedindo, hein, Morelli? É. É uma geração que a gente viu muito e a gente aplaudiu demais, né? O West Open começa em Nova York nesta segunda-feira. E talvez seja aí o último grande slam pra alguns jogadores. Serena Williams, 41 anos, já falou que vai ser a sua última competição. Não se sabe até onde ela vai conseguir chegar nesse torneio. Mas vai dar adeus pro tênis. E aí a gente tem Roger Federer, da mesma situação, que não joga o West Open. Tá se recuperando de uma cirurgia, mas também tá ali nas suas últimas raquetadas, né? E o Rafael Nadal, que, assim, ele briga demais com o seu corpo, né? É um estilo de jogo um pouco mais agressivo, diferente. E isso tem pesado nas costas do Rafael Nadal. Então, são aí três jogadores. Um já tá fora, mas a gente não sabe se vai voltar. Mas três jogadores que podem encerrar o ano dando adeus aí ao grande slam dos Estados Unidos. E, com certeza, eles farão muita, muita falta. E, com certeza, eles farão muita coisa.